E aí eu boto a câmera lenta lá, eu tenho um aplicativo aí que deixa a câmera lenta. É, não nessas câmeras lentas não, mãe. Abaixo tá 30 segundos, né? 14, 15. Se fosse um GoPro, não precisaria nem ficar aqui tentando nutrir minha câmera. Não, porque ele tem estabilização, né? Uhum. Estabilização ótima.